A noite está em um larado, quanto é bela, parece aquela que não pensa mais em mim. Dorme em seu leito sossegada e nem imagina que a minha sina é sofrer até o fim. Adoro ela desde o tempo de criança, tenho a esperança de findar o meu sofrer, ainda tenho o prazer de abraçá-la e de amá-la neste mundo até morrer. Música Se estás ouvindo meu amor, vem a janela, que a noite é bela pra se ouvir um cantador. Eu fico triste quando canto e não te vejo, o meu desejo é gozar o teu amor. Para ti eu vivo suspirando apaixonado, alucinado por te amar de coração. Pensando em ti eu sempre me entretenho, por isso venho te ofertar esta canção. Esta canção é uma prova de amizade, sem falsidade eu nasci pra te amar. Tu és a jovem que possui maior beleza, a natureza me ensinou pra te formar. Por isso eu venho te adorar por toda a vida, minha querida pra te amar fui que eu nasci. Foi minha causa, nosso amor nunca se finda, és a mais linda das mulheres que eu já vi. Música Esta canção é uma carta que escrevo, não me atrevo a viver sem teu amor. Mande resposta nesta carta que espero, me considero ser um pobre sofredor. Por Deus te peço não desprezes quem te ama, eu vivo achá-la por viver na solidão. Oh linda jovem tenha dó do meu tormento, neste momento quem escuta esta canção. Oh linda jovem tenha dó do meu tormento, neste momento quem escuta esta canção. Oh linda jovem tenha dó do meu tormento, neste momento quem escuta esta canção. Oh linda jovem tenha dó do meu tormento, neste momento quem escuta esta canção.